Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu vou retomar aqui as aulas aqui pro próximo ano Tem um tempo em que eu não faço nenhuma aula A pedido aqui do pessoal da internet eu vou ensinar pra vocês Como é que faz pra tirar vírus de pendrive Um vírus tosco, o que é que ele faz? Você aparenta que o pendrive tá vazio Ou então tem um monte de ícones que são atalhos Mas você sabe que o pendrive tá cheio Porque mostra ali que o tamanho dele tá cheio de arquivos Se você tinha arquivos ali dentro Só que sumiu, você não sabe pra onde que foi Eu vou ensinar como é que faz pra recuperar esse arquivo Desse pendrive que tá cheio Mas que tá constando que não tem nada Mesmo mostrando o tamanho lá na unidade Eu vou botar aqui um pendrive aqui Desculpa, eu tô falando estranho porque a dentista lá Minha querida dentista botou um levante aqui no meu dente Que meus dentes não tão fechando Por causa do aparelho, tá uma maravilha Olha lá, eu coloquei um pendrive Apareceu aqui a leitura do pendrive Se não aparecer essa leitura aqui pra você clicar na pastinha Não tem problema Fecha Computador Aqui tem que tá Se não tiver aqui, tá brabo Aqui apareceu o nosso pendrive Você vê que eu tenho aqui algum tamanho Um conteúdo cheio aqui Eu fiz aqui um teste pra vocês entenderem como é que funciona Isso tá acontecendo com vocês Vocês clicam Mas não tem nada Ou então eu tenho alguma pastinha aqui Algum íconezinho estranho Mas não aparece nada Vou voltar Mas eu tenho alguma coisa ali dentro Eu sei que eu tenho Eu deixei de teste De propósito O que vocês vão fazer pra salvar Esse conteúdo aqui dentro E depois tirar o vírus do pendrive Esse vírus tá no pendrive Vocês vão aqui no Ferramentas Opções de pasta Se no Windows de vocês não aparece essa barra de menus É só você vir aqui Vocês vão aqui clicar no organizar E em layout Mostrar barra de menus Vai aparecer isso daqui Pro Windows 8 Menu exibir Quando você clicar vai aparecer lá no final O opções de pasta Não é muito complicado de achar o que eu quero fazer não Mas vamos lá Ferramentas Opções de pasta O Windows XP também é assim Tá falando XP tudo estranho Guarda a boca Ó Que quesito Modo de exibição E vocês vão marcar isso aqui Mostrar pastas e arquivos ocultos E também Essa opçãozinha aqui Que está marcada Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional recomendado Vocês vão desmarcar isso aqui Ele vai até te fazer uma pergunta Você vai desocultar tudo que não pode aparecer Você vai fazer merda aí Eu vou fazer besteira Não pode deixar Eu sei que eu quero fazer besteira Pronto Aplicar é ok Nota que agora Apareceram no meu pendrive Algumas coisas que não estavam aparecendo A partir disso aqui Já vai ser fácil para vocês Entenderem o que vocês querem pegar Vocês podem parar o mouse em cima Que vai dar aquele tamanho Daquele arquivo ali dentro Ou então clicar com o botão direito E vai em propriedades Não faz diferença Mas O que a gente vai fazer então A gente vai tirar o conteúdo nosso Que a gente quer salvar do pendrive para fora Mas Essa pasta que até então estava oculta Vocês vão perceber uma coisa estranha Quando vocês clicarem com o botão direito Propriedades E escolher a opção oculto A opção oculta fica igual essa aqui Ela é morta Você não consegue desocultar a pasta É um troço muito estranho que inventaram aí Mas isso não é aplicado Ao que está dentro Da pasta Os arquivos aqui dentro Eu consigo A opção Propriedades E Oculto Está vendo? Eu consigo desmarcar Isso aqui já me facilita Então vamos lá Simplificando Vocês com esse procedimento Que eu passei há pouco Vocês vão conseguir visualizar As pastas Não vão conseguir desocultar As pastas Mas o conteúdo que está dentro Vocês vão conseguir desocultar Então vocês vão fazer isso aqui Vocês vão tirar isso aqui da frente Do jeito que vocês quiserem Minimiza Dá aí o Windows seta para o lado Arrasta Faz o que você quiser aí Abre o seu computador Vai aonde você quer salvar esse arquivo No seu HD Temporaliamente Você escolhe aí onde você quer salvar Isso aí a gosto de você Pode até salvar na área de trabalho Para quem salva Salva errado Eu vou criar uma pasta Uma nova pasta Vou colocar aqui o nome de Save Vou abrir essa pasta E aqui vocês vão ter que fazer uma coisa Que é chatinha O que é isso aqui? E aqui vocês vão fazer uma coisa Que é chatinha É trabalhosa Mas é melhor do que nada Melhor do que perder tudo O que estava lá dentro Por exemplo Cães e gatos Você não adianta copiar a pasta Você vai copiar o nome Ou então escreve de novo Crie uma pasta no seu HD Nova Coloca aquele nome Que você quer da pasta Que você vai tirar de lá do pendrive Para o HD Abre a pasta do HD Copia tudo o que está lá dentro Ou arrastando Ou com Ctrl A Onde você quiser ir Copia Não recorte Ah, por que não pode recortar? Eu não sei Mas eu fiz copiando E deu certo Então não faz pergunta besta E cola Dentro da pasta Do seu HD Pronto Está copiando Está colando Muito simples Feito isso Vocês vão voltar Aqui uma pasta Sendo que a pasta que eu criei Não está oculta Óbvio Eu criei aqui fora Volta aqui Quantas foram Vai ter que fazer isso aqui com tudo Não tem jeito Pega o conteúdo De dentro da outra Ctrl A Copiar Cadê? Volta aqui Crio uma pasta de novo Com o nome que eu queira Normalmente o nome que já está lá Vou colar aqui também Depois de tudo terminado O que vocês vão fazer? Deixa eu tirar isso aqui da frente Isso aqui é o pendrive Está vendo? Vou aumentar ele Vou tirar da frente Aqui é o meu HD do computador Onde estão indo as coisas Depois de tudo copiado Vou cancelar isso aqui Que eu não tenho a menor paciência Para esperar isso Nem estou fazendo nada Depois de tudo copiado Vocês vão abrir A pasta que já está no HD Vocês vão visualizar Que os arquivos Estão todos Assim meio apagadinhos Porque é da Eles estão ocultos Vocês vão marcar tudo agora No HD Vão clicar Com o botão direito Em cima de qualquer um deles agora Depois de tudo marcado Propriedades O oculto que está marcado Vocês vão desocultar Aplicar É rapidinho Ok Notem que agora Está vendo? Ficou tudo normal Vocês vão fazer isso Com todos os conteúdos Que estão dentro das pastas Que vocês criaram Pronto Já salvaram os arquivos Do pendrive Agora vamos lá Para o pendrive Vamos tirar o vírus dele Abri o pendrive Atenção aqui agora Agora vamos ter que matar O vírus aqui de dentro Então vocês vão botar aqui E vão virar atalho E vai sumir Salvamos as coisas Daqui para o HD Já Atenção para o procedimento Que eu vou fazer aqui Para vocês não fazerem No HD Se não vai Vai chorar e eu vou rir Botão direito Vai aparecer a opção Formatar Clique E nesse quadrinho Aqui que aparece Notem para essa opção NTFS Tem que estar marcada E a Formatação rápida Não pode Estar marcada Tem que ser a completa Entenderam? Anotaram aí Vamos lá Iniciar Iniciar Ó O que você vai fazer Vai apagar tudo O que está lá dentro Tem certeza? Tenho Já salvei tudo O que está lá dentro Para o HD Ele vai começar A encher Aquela barrinha Ali embaixo Está vendo aqui Esse negocinho Terminou isso daqui O pendrive Vai estar Livre de vírus Aquele vírus Que está criando Esse problema todo Aí sim Você vai de novo Lá no seu HD Naquela pasta Que você criou Que está o conteúdo Lá dentro Pega tudo Aquilo de novo Marcando Copia Abre o seu Pondrive Cola Tudo de volta Se você quiser Deixar uma cópia No seu HD Se você não quiser Recortar de lá E colar aqui Se quiser deixar Uma cópia lá Copiar Colar Fica com o conteúdo Nos dois É bom Que é mais segurança E é isso aí Espero que dê certo Para vocês Porque esse é o jeito De consertar Já peguei muito Disso aí na rua E não é tão Tanto drama não Tem outros Viruzinhos chatinhos Que amolam o pessoal Vírus de navegador Troca a página inicial Joga propaganda Eu vou fazer Uma apanhada de aulas Desses viruzinhos Bobos já na sequência Vou botar tudo na internet Para vocês Só acessar A página Quem tem a instalação Tem o curso Pode ver Vai quebrar Uma Dei a mão na roda Para vocês Então quebra um gato Até a próxima aula Espero que ele tenha ajudado Um abraço A todos